Bom dia, amigos. O musical As Noviças Rebeldes, que fez o maior sucesso quando se apresentou no Rio e São Paulo, é grande atração neste final de semana. Se apresenta nesta sexta e neste sábado no Teatro Rio Mar. Fernanda Tacaia, que é vocalista da banda Patufu, faz show nesta sexta-feira no Teatro Santa Isabel. Mãezinho, pois preciso de carinho. Não existe previsão para a reabertura do Teatro da Universidade Federal de Pernambuco. E é um espaço que está realmente fazendo falta na cidade. Nós, em termos de show, ficamos apenas com o Chevrolet Hall e o Teatro Guararapes. O grupo 14 Beis e tanta tradição na MPB, mostra seu novo show neste domingo, às 20h, no Teatro Guararapes. Termina neste final de semana a Semana Nacional dos Museus. E são muitas atrações em vários museus que o Recife tem. O show Mundo Iluminado, que está no Rio Mar, realmente é muito bonito. E eu aconselho a vocês a irem ver, porque realmente é um belo espetáculo. A corrida na Via Mangue, correr pela Via Mangue, vai acontecer, aconteceria no próximo domingo. E foi transferido para o dia 28 de junho. Já tem muita gente inscrita e não deixa de ser uma coisa original você correr ali na Via Mangue. Um forte abraço, tenham todos um feliz fim de semana e até a próxima sexta-feira. Se Deus quiser.